salve rapaziada sua vida e rapaziada hoje eu tô trazendo um vídeo pra você está aqui muita gente pede e me pediu depois que eu postei tá que é o free fire com a pasta x86 o que é isso rapaziada é a pasta 32 bits que ele deixa o free fire bem mais leve tá ligado família versão que antes da atualização bem antes mesmo tinha por conta da play story atualizar com essa passa tá que que acontece rapaziada a play story ela tirou essa pasta entendeu e ou seja a play story deixou só a 64 bits que é bem mais pesado então a carena continua deixando a pasta x86 traduzindo a 32 bits da família é igual a 32 bits é bem mais leve do que 64 a play story decidiu que não vai mais trabalhar com a pasta 32 bits demorou rapaziada e que que acontece mano é voltar hoje ensinando pra vocês aqui trazendo pra vocês a versão do free fire atualizado da família atualizado pode olhar aí ao fundo tá o bagulho aqui embaixo que a versão atualizada do free fire em x86 está a família que é em 32 bits para vocês mas antes deixa o likezão no vídeo se inscreve no canal se não for inscrito e me siga lá no instagram lá demorou rapaziada vamos bater 16 casinha lá e é isso família rapaziada é bem simples aqui para vocês baixar tá eu vou deixar esse link na descrição isso aqui é o apk do free fire x86 traduzindo para vocês com 32 bits tá é atualizado tá versão atualizada aí que aí teve uma ótima atualização agora então é só vocês baixarem vamos clicar em download aqui tá família fecha isso e vai começar a baixar aqui demorou família eita tô baixando dois vai começar a baixar aqui vamos esperar um pouco e rapaziada recomendo muito vocês utilizarem esse apk do free fire é diretamente da hawaii porque ele tem a pasta x86 que a pasta que deixa o free fire bem mais leve tá tem a pasta que contém 32 bits diferente da play story lá que só tá vindo com a pasta 64 bits que deixa o jogo bem mais pesado e fazendo isso que você vai ter mais FPS enfim aí rapaziada foi instalado vocês clica aqui ó abrir o local do arquivo na pastinha eu vou arrastar ele aqui para de trabalho tá família ele já tá aqui rapaziada é depois que vocês baixaram tá aqui o arquivo aí é o seguinte mano vocês pegam ele aqui ó e arrasta para dentro do smartgag aqui família soltou vai aparecer essa notificação aqui smartgag installing apk demorou rapaziada é só vocês esperar um pouco tá e é isso rapaziada já vem atualizada aí você sabe que o hawaii ele é bem mais otimizado né rapaziada porque tem um arquivo x86 e ajuda muito né família esse arquivo então ele já vem com ele e deixou o jogo bem mais leve ou seja o sistema 32 tá rapaziada free fire aqui ó como vocês podem ver acho que demorou em ser uns dois minutinhos tá para o free fire baixar aqui dentro e é rapidão tá rapaziada enfim tá o free fire aqui dentro vocês podem clicar aí tipo vou fazer um resumo aí para vocês apesar do free fire é a lei que tem a pasta 86 é o free fire 32 bits tá então ele é bem mais leve da família não tem nem como comparar da play story só vem só tá vindo com 64 todos os jogos e programas da família não é só no free fire é muita gente a mais se o free fire tirou vai dar ban porque não sei o que não rapaziada não foi o free fire que tirou a pasta tá free fire continua postando com a pasta x86 só que a play story que tirou tá família isso não é culpa da garena tá aí rapaziada já tá eu vou logar aqui só passar essa música chata demorou vou dar um corte aqui tá funcionando tudo tá família vou dar um corte aqui e jogar na minha conta e já volto né para não ficar essa música chata rapaziada acabei de fazer login aqui ó na minha conta vou entrar logo e tirar a música em rapaziada pronto rapaziada aí ó pronto tirei a música e enfim rapaziada tá aqui o free fire tá baixando os packs aqui é rapaziada rodando suave calma aí deixa eu colocar 60 fps aqui mano colocar ultra alta fps colocar padrão aí rapaziada funcionando perfeitamente mano pode testar aí porque é muito bom tá rapaziada muito muito bom e rapaziada é bem importante vocês comentar quando acontece algum bug com vocês inclusive eu vou tá corrigindo aqui que aconteceu com essa versão do free fire hawaii que muita gente estava falando nos comentários que o mapeamento não estava funcionando tá ligado e é o seguinte rapaziada vou tá mostrando pra vocês já como resolver isso tá vou aqui no executar aqui tá vocês vão digitar aqui ó é porcentagem app data porcentagem tá família digito isso aqui dá ok demorou vai abrir essa pasta vai ter que mastigar agora tá vendo esse mastigado aqui vocês vão fazer o que vocês vão clicar e recortar e jogar em pode cenário de trabalho mas ela não pode ficar mais aqui aí que vão fazer é eu vou deixar aqui ó um rude do junim tá do junim ff insano que vão copiar vão baixar ele aqui ó baixou o rude do junim rapaziada só um instante baixou o rude do junim do junim aqui ó deixa eu vou jogar ele aqui tudo rápido pra vocês aqui ó o rude do junim eu já tinha baixado né mano mas tá aqui ó rude do junim que vocês vão fazer extrair aqui vou extrair aqui tá só pra mostrar pra vocês aqui vai criar essa pasta aqui ó criou essa pasta aqui depois que eu extraí tá essa pasta e vocês vão fazer o seguinte família tá vendo aqui lembra essa pasta aqui vocês tiraram dessa dessa pasta da app data no caso vocês vão tirar não vou tirar porque o meu já coloquei tá tudo certinho não quero que bagunça mas se você não tiver aparecendo rude é bem simples faça isso tirou aqui né jogou pra lá tirou ela não pode estar mais aqui dentro é baixou o rude do junim vai estar aqui ó smart gaga aí vai estar aqui dentro dessa pasta rude tá família que vocês vão pegar e fazer pode clicar em recortar ou copiar e jogar dentro dessa pasta pasta que eu colar ou é cortar para dentro dessa pasta app data que a gente digitou lá tá porcentagem a propriedade e pronto aí você fecha o seu smart gaga e abre de novo e pode clicar lá que vai estar funcionando mapeamento normalmente tá se caso acontecer isso com vocês tá família comigo não aconteceu mas é isso rapaziada tamo junto é espero que tenha gostado aí deixa o like inscreve no canal vou tá deixando aí agora os clipezinhos pra vocês espero que gostem E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri